Música E fala marotoneiros e marotoneiras, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de série aqui no canal e hoje eu vou estar falando sobre as melhores séries da Netflix. Então se você já curte série da Netflix, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, se inscreve no nosso canal se você está aqui pela primeira vez. Nós estamos chegando a quase 100 inscritos, então ajude a gente a crescer bastante, porque 2021 será o ano do Nerdwork. Também segue as nossas redes sociais que vão estar aparecendo aqui embaixo de mim, Instagram, Twitter e Facebook. Segue lá o nosso canal na Twitch, galera, para você não perder nenhuma live de terça e quinta-feira com o Blacktail, o famoso Guilherme. Vai lá, se inscreve, que temos lives terças e quintas para vocês serem felizes. Também temos lives aqui sexta-feira no nosso YouTube. E sem mais delongas, editor, taca-lhe pau. Música Então galera, vocês sabem que no último vídeo eu fiz sobre as piores séries. No último vídeo não, né? Eu fiz recentemente as piores séries na Netflix, vai estar aparecendo aqui do meu lado. E vocês gostaram. Então hoje eu vou estar trazendo aqui as melhores séries da Netflix. Segundo o IMDB, tá galera? Segundo o IMDB. Eu sei que vai faltar bastante série, vai faltar bastante coisa, mas são aqui as 10 melhores séries da Netflix que eu até concordei com esse top 10 das 10 melhores. E começando em décimo lugar, nós temos Breaking Bad. Breaking Bad é a história que acompanha a história do professor Walter White, né? Que acompanha a história dele, que ele é um professor frustrado, que tem um filho com paralisia cerebral, tá cheio de dívidas, então ele começa a vender metafetamina com um ex-aluno seu. E a série é considerada uma das melhores séries da história, né? Já que tem toda essa carga emocional, todo esse roteiro. A série ganhou vários Emmys, Grammys, tudo que você imagina. De premiação do Oscar da televisão, Breaking Bad já ganhou. E a série tem 5 temporadas disponíveis na Netflix, isso mesmo. Tem 5 temporadas disponíveis, mais um filme que tem também na Netflix de Breaking Bad, que é muito top, aí renascendo um pouco da série pra gente, que esse filme foi lançado recentemente, né? Eu vi várias críticas, eu assisti o filme, eu gostei. Já assisti Breaking Bad, é muito top, é uma das melhores séries. Recomendo você assistir. E em nono lugar, nós temos Sherlock Holmes. Coloca aqui do meu lado, editor, isso mesmo. Eu já fiz um vídeo sobre Sherlock Holmes, vocês já sabem disso. Eu nem vou dizer muito sobre a série, mas tem 4 temporadas na Netflix, completo lá de Sherlock Holmes. Então merece você assistir, porque é uma das principais e melhores séries do mundo, tá? Do mundo, Sherlock Holmes. Vai lá no vídeo aqui, o card vai estar aparecendo aqui em cima, pra você ir lá e assistir, que tem falando sobre Sherlock Holmes completo. É basicamente aquele negócio, acompanha a história do detetive Sherlock Holmes e é inspirado dos livros de Sir Conan Doyle, quase que eu esqueci o nome do autor, de Sir Conan Doyle, trazendo Sherlock Holmes pro mundo atual, pro século XXI, onde ele usa celular e usa, entre outras coisas, pra estar resolvendo os crimes. É aquele detetive excêntrico que se acha e que tem como seu melhor amigo, o cara amigo Watson. E ali tem várias coisas acontecendo durante a série, cheia de plot twist, cheia de muita coisa, de um dos melhores roteiros que eu já vi, feita pela BBC. E sim, tem ela na Netflix. Então vamos para o oitavo lugar, que temos uma série do momento. Isso mesmo, a série que o Black Tale ama. Temos o Gâmbito da Rainha, a série de xadrez, isso mesmo. O Gâmbito da Rainha acompanha a história de Beth Harmon, né, que é bebida pela Anya Taylor-Joy, que é uma jogadora de xadrez que tem vícios, né, vícios em bebidas alcoólicas, se eu não me engano, a gente vai poder me corrigir. Ela tem vícios em bebidas alcoólicas e aí ela tem que escolher entre o seu vício e o seu jogo, pra ver se ela vai ser boa ou se ela não vai ser. Se ela vai se tornar uma das melhores jogadoras do mundo ou se ela não vai se tornar. A série tem episódios que giram em torno de 51 minutos a 1 hora e 5, mais ou menos. E é uma minissérie de 8 episódios que fez um grande sucesso na Netflix e até hoje é uma das séries mais vistas, né, que ela lançou recentemente e merece sim sua atenção. O Gâmbito da Rainha realmente é uma série grandiosa, uma das séries mais maneiras. Se vocês quiserem até o vídeo de O Gâmbito da Rainha, pode deixar aí nos comentários ou ir lá nas nossas redes sociais que eu faça esse vídeo de Gâmbito da Rainha que ela merece realmente a sua atenção. Pensa numa série boa, numa série ótima. Eu assisti o primeiro e o segundo episódio, porque eu tô assistindo o Mandaloriano pra trazer a crítica aqui pra vocês. Eu assisti o primeiro e o segundo episódio e simplesmente eu amei já a série de início. Depois de eu fazer a crítica em Mandaloriano e trazer aqui no canal, eu vou trazer a crítica em tudo sobre o Gâmbito da Rainha. Então esperem que vai ter um vídeo insano de O Gâmbito da Rainha. Em sétimo lugar, nós temos Olhos que Te Condenam. Uma série que recentemente, né, recentemente da Netflix e uma das séries de maior sucesso da Netflix, né, é a série que acompanham cinco jovens, se eu não me engano, cinco ou quatro jovens, se o editor puder me corrigir, que não estupraram uma garota e foram... Uma garota não, uma mulher, que não estupraram, mas foram condenados. Eles eram... Eles são cinco... Se eu não me engano são cinco, eu não lembro. Mas são jovens negros que eles foram acusados de estupro, sendo que eles não estupraram ninguém. E aí a série acompanha essa história de drama e é uma história que tem uma carga que mostra que o racismo é sim instalado na sociedade. Há muitos casos de racismo absurdo. E só porque os meninos eram negros, todo mundo, todos os policiais, a imprensa, a mulher, todo mundo acusou eles de estupro, sendo que eles não fizeram nada. É uma série atual e é uma série que teve o seu... A sua infinitude, né, onde ela chegou a uns tops do Brasil e do mundo foi quando teve o protesto Black Lives Matter, né, que foi a morte de George Floyd e essa série ganhou entre os top 10 do Brasil e do mundo. Ela ficou por muito tempo porque é uma série atual que cutuca um assunto atual e um assunto que tem que ser por encerrado. O racismo aqui não entra. Racismo aqui não. Em sexto lugar nós temos Fargo. Tá aí uma série que eu nunca assisti, mas o IMDB fala que é uma das melhores séries. Fargo é uma série de televisão americana de humor negro. Então ela acompanha esse humor, né, esse humor mais pesado, esse humor mais sarcástico e ácido. E é uma série de drama criada por Noam Haller, né, para FX. Para quem não sabe, FX é o canal de televisão americano que foi criado e a Netflix decidiu passar no seu streaming, né, e inspirada no filme Fargo, de mesmo nome, né, que foi protagonizado por Joel e Ethan Coen, né, ambos são os produtores executivos da série aí, também tem o filme Fargo. Eu não assisti, por isso que eu não posso recomendar para vocês, mas o IMDB diz que é uma das melhores séries da Netflix aí, porque ela tem esse humor, ela tem tudo e acompanha uma história legal, uma história ao mesmo tempo que tem humor, tem drama também. Então são duas junções muito boas. Também em quinto lugar nós temos uma das melhores séries da Netflix, aí para muita gente, a série que inspirou muita coisa, e a série que cutuca no assunto tecnológico, Black Mirror. Isso mesmo, Black Mirror é uma das principais séries da Netflix, aquela série que realmente merece você assistir, porque é uma série que cutuca o assunto de tecnologia. Ela mostra não o lado bom da tecnologia, e sim o lado negro, o lado obscuro da tecnologia. Aquele lado aonde a gente, aonde não é muito comentado, não é muito falado. E Black Mirror é uma das séries que tem também um dos maiores orçamentos também, porque cada episódio de Black Mirror é uma história diferente, elenco diferente, set diferente, tudo diferente, para mostrar várias percepções sobre o lado obscuro da tecnologia. Então merece realmente a sua atenção, porque Black Mirror é uma das principais séries da Netflix, uma das séries que eu assisti, e eu fiquei realmente abismado com tudo que eu vi, porque ela faz a gente repensar no como a gente usa a tecnologia, como a tecnologia é usada atualmente. É uma série muito boa, que sim merece a sua atenção, tem um roteiro muito bom, os atores a cada episódio são muito bons, são várias histórias diferentes, e percepções diferentes. Então merece sim. Se vocês quiserem ver de Black Mirror também, eu vou fazer, porque essa série merece não somente um vídeo, mas um filme, tudo que você imaginar, essa série merece. E em quarto lugar nós temos Dark, uma das queridinhas aí da Netflix, uma série onde tem muitos e muitos e muitos plot twists, uma série aonde ela embaraça a sua mente, uma série aonde você não sabe o que você realmente está vendo, se é aquilo que você está vendo, se não é aquilo que você está vendo, e uma série que também tem viagem no tempo, isso mesmo. A série Dark acompanha a história de uma pequena cidade alemã, onde vivem famílias, aquelas famílias patatas alemãs, e aí duas crianças desaparecem. E ali todo o contexto, o roteiro de Dark começa a acontecer de uma forma imensurável, que nem nós imaginamos quando ela começou em 2017. A produção começou em 2017, nem nós esperávamos pelo que ia acontecer com essa série, e ela se tornou uma das principais da Netflix, lembrando que ela é original também da Netflix, então merece sua atenção. Dark é uma série muito boa, tem vários vídeos, teorias, é uma série aonde ela consegue bugar a sua cabeça, realmente, ela mexe com viagem no tempo, e é uma viagem no tempo aonde embaraça a sua cabeça. E em terceiro lugar, nós temos uma série de terror, com a medalha de bronze aqui, em terceiro lugar, nós temos A Maldição da Residência Hill. Isso mesmo, galera, A Maldição da Residência Hill, é uma série que acompanha os cinco irmãos, Schiller, Theo, Nell, Luke e Steven, são os cinco irmãos que vivem na famosa Residência Hill, nos Estados Unidos. Então eles crescem e voltam lá, depois de crescidos, eu não sei pra quê. Se você já saiu da casa, e você sabe que a casa é mal-assombrada, você não precisa voltar pra casa, você fica fora da casa, entendeu? Tipo, não, a casa é mal-assombrada, eu não vou voltar mais. Mas eles tiveram a brilhante ideia, como todo filme de terror, de voltar pra onde só dá desgraça. E aí eles voltam pra essa casa, e lá eles tentam enfrentar os fantasmas, enfrentar o demônio, enfrentar tudo. E é uma das principais séries de terror da Netflix, uma série que fez sucesso. Uma série ao ponto que as pessoas assistiam e tinham... As pessoas vomitavam. É uma série muito pesada de terror pra uma série, mas é uma das melhores séries da Netflix, que tem um roteiro incrível, tem tudo incrível, só tem esse negócio, que toda produção de terror, alguém tem que voltar pro lugar onde acontece desgraça, e fazer a desgraça inteira acontecer. Eu não sei pra que isso. E em segundo lugar, com a medalha de prata, nós temos The Crow. The Crow é uma série de época, uma série que trata da Rainha Elizabeth II, a rainha que nunca morre, a rainha que tá até hoje no poder, e a gente não vai ver essa... Eu vou morrer, e não vou ver a Rainha Elizabeth morrer. E a série trata sobre a vida dela, sobre o início do reinado dela, com a morte do pai dela, que foi o rei George VI, e aí a série trata, pegando desde a morte do pai dela, mais ou menos ali, e vai traçando toda a linha, até onde ela pegou, tomou não, ela foi calonizada, foi coroada a rainha aos 25 anos, e a série vai tratando de todos os problemas que ela teve durante a história, durante o seu reinado. É uma série muito boa, é uma série de época, uma série que trata de vários aspectos, e se passa na Guerra Fria também, então só por conta que se passa na Guerra Fria, já merece muito a sua atenção, tem todo esse tipo de contexto, Guerra Fria, o mundo ao ponto de guerra, tudo isso, e The Crawl merece bastante a sua atenção, que é uma série muito boa, uma série ótima, uma série que eu ainda não assisti, mas vi muitos comentários na internet, da galera elogiando bastante, a galera gostou bastante de The Crawl. Em primeiríssimo lugar, editor, sobe aí a medalha de ouro, em primeiríssimo lugar, a série mais querida do mundo, a série que todo mundo para para assistir quando lança, a série mais da hora que eu já assisti, temos Stranger Things, a série que acompanha aí a trupe de garotos, que vão tentar resolver mistérios aí, como Scooby-Doo, ou não sei, mas aí temos Stranger Things, ou O Bagulho Estranho, é uma das principais séries da Netflix, ou se não a principal, a que carrega a Netflix nas costas, que teve a sua história em julho de 2016, isso mesmo, parece que até foi ontem, julho de 2016, e na sua primeira temporada já fez um sucesso imensurável, já que ela se passa nos anos 80, e tem toda essa referência dos anos 80, 70, e tudo isso que a gente imagina, ao ponto que na segunda temporada, nós temos a referência a Exorcista, quando a mãe, é um pequeno spoiler aqui para você, ainda que não assistiu, mas é um pequeno spoiler, quando a mãe do Will vai tentar tirar o monstro das sombras dentro dele, é uma clara referência, um dos principais filmes de terror, o Exorcista, se o editor puder colocar em alguma cena, eu vou agradecer bastante, e é uma das principais séries da Netflix, aonde carregou, o seu sucesso fica realmente naquilo, nos anos 80, a referência a Netflix, na verdade começou com essa referência a anos 80, e quis fazer Stranger Things, pelo fato que as pessoas pesquisavam bastante séries, filmes relacionados aos anos 80, aos anos 90, então a Netflix decidiu por trazer Stranger Things, já que era uma ideia que os irmãos Duff Brothers, já queriam e apresentaram para outras TVs, e para a própria Netflix, mas eles inicialmente não aceitaram, depois chamaram eles novamente, e falaram, não, vamos fazer Stranger Things, e Stranger Things está indo para a sua quarta temporada, isso mesmo, a quarta temporada de Stranger Things, está aí a ponto de estrear, a gente ainda não sabe, se é 2021 ou 2022, eu acredito que seja o final do ano que vem, de 2021, mas, eu espero que essa quarta temporada, seja a temporada, já que nós tivemos uma grande, e hiper terceira temporada, e que, galera, merece ser assistida, para você que nunca assistiu, mesmo para você que não gosta dos anos 80, mas já merece assistir, pelo sentido que a série, é uma série adolescente, que trata cheio de aventuras, ficção científica, teoria da conspiração, todo esse universo, assim, merece sim, ser assistido, de perto, e merece ser realmente assistido, e esse é o vídeo de hoje, galera, muito obrigado, para você que ficou até aqui, gostou das melhores séries na Netflix, Eu sei que faltou A Casa de Papel, faltou The Witcher, faltou Switch, faltou várias outras, e outras séries aí, da Netflix, Peaking Blinders, né, que também não teve, mas foi, eu peguei só as 10 primeiras, que se eu fosse falar sobre todas as séries, eu ia ficar até amanhã, falando de todas as séries na Netflix, mas muito obrigado, para você que ficou até agora, se inscreve em nosso canal, compartilha esse vídeo, com todos os seus amigos, ative o sininho, escute o nosso podcast, que está em todas as plataformas, Mitologia e suas adaptações, em breve está saindo o próximo, muito obrigado galera, falou, até a próxima, fui!